Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E assim, eu espero que o áudio, cara, não esteja bugado É, que não esteja saindo o fone todo cagado aí Eu acho que não, então vamos lá Bom, galera, o negócio é o seguinte É, hoje, vamos tá fazendo aí, é... mais um vlog aqui do canal É, eu quero explicar antes de mais nada, por que que eu não estou postando mais vídeos durante a semana É que como vocês sabem, vocês que acompanham aí o canal, é... já devem ter visto, né Que eu coloquei um vlog sobre eu iniciar atividades na musculação Então, sabe como é que é, né Sem tempo pra jogar, só trabalho e musculação, né Só trabalho e faz musculação, não estuda Bom, eu cheguei aí a ficar um pouco meio sem tempo Né, pra essa questão de vídeo Na verdade, também foi um pouco de preguiça Eu andei dando algumas pesquisadas É, sobre... Alguns conteúdos pra tá postando E eu não achei nada muito prático nem muito útil Também dando uma lida aí Porém, quanto do entretanto É, tem um... Um... Negócio que eu queria mostrar pra vocês aqui Que é como que eu estou fazendo a contagem É... De macros, né Pra ver se minha alimentação tava boa Não desmerecendo nenhuma nutricionista Nem nenhum nutricionista Eu pensei assim Cara, eu não vou numa nutricionista E vamos ver se tudo aquilo que eu sempre comi Se fazia justo e fazia sentido Então, é isso que eu dei de boa, né Aí, pelas internets afora Acabei encontrando É... Um vídeo Do rapaz chamado aí Gorgonoid Que era dos pequenos soldados lá, né Pra quem não sabe a referência E achei um aplicativo Um aplicativo muito bom, por sinal Chamado aí My Fitness Pal Né My Fitness Pal Pal Ou My Fitness Pal Que é um aplicativo bem legal, cara Você pode tá baixando ele aí Pela... Pela Google Store Ou pelo... Do iOS lá Acho que é pelo iTunes, né É... Ele é um contador de calorias E... O que acontece? Eu percebi que... Fazendo a contagem De macros Eu não preciso fazer uma dieta necessariamente Tá Porque... Eu acabei registrando uma conta Foi bem chato Inclusive, eu não vou... Eu não vou mostrar aqui Só que tem vários comentários aqui Que o pessoal fala Que tá dando problema Tá dando pau Porque... O aplicativo Ele... Não consegue... É... Ativar pelo Facebook Né Porque o Facebook Você tem que entrar lá No teu Facebook Acho que se eu não me engano É vir aqui na... Nas opções do Facebook Por um computador Você vai vir aqui Nas suas configurações E vai localizar Como que você vai É... Colocar um e-mail Né Senão você vai ter que registrar Um e-mail aqui Na sua conta Do My Fitness Pal Tá Então todo dia Galera Eu venho aqui E coloco Pra ver se tá tudo regulado Certinho ali A questão É... De calorias E etc Né É... Também Eu venho aqui na parte de nutrição E eu percebo que Cara... Todo dia eu consigo atingir Minha meta de carboidrato É... As proteínas Elas ficam sempre aqui Na casa É... Das 100 gramas De proteína por dia Aí É claro que Às vezes você tem que ter um computador Pra fazer isso Ou um celular Então assim... Eu vou deixar um vídeo de referência Do... Do Gorgonoid Tá... É... Como você faz pra instalar Mas cara É que nem instalar qualquer outro aplicativo O único problema É que você precisa ter Ou criar uma conta No MyFitness Né No MyFitnessPal Ou Você então Tá criando aí É... Um e-mail no seu Facebook Porque você não vai conseguir fazer Se você não tiver É... Com o aplicativo do Facebook Instalado No seu celular Tá Ah... Mas eu tenho aquele Facebook Little Tenho O MyFacebook Little O MyFacebook App Cara É... O aplicativo do Facebook Que eu tenho No celular Ele Tem o ícone velho Do Facebook Tá E ele é um que o pessoal Menos reclamou lá Dos feeds Ok Quando você vai ali Ah... Mas eu quero saber Qual que é o aplicativo Do Facebook Né Aí Deixa eu até mostrar pra vocês Aqui Tá Não é o Facebook Little É... É esse daqui Que tem esse ícone aqui Tá Então se você for lá É o primeiro Tem o Little Tem o Messenger Tem o Messenger Little Tem o Facebook Mention E não é Ele tá até validado Aqui É do próprio Facebook Mesmo Tá No momento Que ele tem a foto Dessas pessoas Aqui As vezes pode não Ter no seu Aí Tem uma pessoa Meio louca Aqui Sei lá Quem são essas pessoas Mas então Aí tem esse carinha Aqui Daniel Riero Sei lá Né E Enfim Tem essa Né Aqui É um aplicativo Válido Não é o Facebook Little Então O que acontece Até no próprio Knox Cara Eu baixei Aqui Um Facebook Liro Mas ele Não dava Certo Mesmo Eu conectando Minha conta Que ele não Funcionava Né Aí Dava problema Eu não conseguia Entrar Aí beleza O que eu faço Aqui Eu resolvi colocar Aqui ó Eu tô com um problema No sódio Né Que no caso Aqui é sal Hoje Só que eu não consegui Comer muito sal Né Ainda bem Mas nos outros dias Eu vou estar mostrando Pra vocês Aqui as tabelas Tá Da minha alimentação Porque assim O que eu faço Todo dia Né Todo dia Cara De manhã Eu tomo 200ml de leite E tomo Com nescau Cara Nescau é puro açúcar Entendeu Até você pode ver Os nutrientes dele Aqui ó É um lixo Entendeu Nescau é uma porcaria Mas cara Eu não consigo Tomar leite puro Então eu vou lá Ter que colocar Um nescau Entendeu Leite puro Também o leite Não é um nutriente Que é feito Pro ser humano Tomar Ele é pro bezerro Né Então por isso Que muita gente Tem intolerância A lactose Até eu mesmo Tenho um pouco Mas eu vou resistindo Não passo mal Não vomito Não Não embolo Eu sou daquela geração Que a gente Se ferrava um monte Na vida Né Apanhava de tudo Quanto é jeito Da mãe Do pai Da família O caralho A quatro Né Mas tem uma geração Que realmente Que ela tá intolerante A lactose Só se fode Eita Com o estômago Podre Não Brincadeira Galera Tem esse problema Com leite Então pode tá tomando Outro tipo de proteína No café da manhã Isso se você conseguir Tomar café da manhã Tá Porque lá na academia Entrou uma garota Que eu não sei o nome Mas cara Ela me lembra muito eu Tipo Ela é muito magra Sério Aqui eu tenho umas fotos Mais outras Essas fotos Que são pra outro vídeo Cara Ela é muito magrela Sério Ela tem um metro e sessenta e sete Eu acho Ou um metro e sessenta e cinco E cara Ela deve pesar uns quarenta e três quilos E assim Eu uma vez tinha falado Cara Se você Até falei pra uns amigos meus Cara Se você seguisse minha dieta Você nunca ia engordar Entendeu Porque eu mesmo não engordava Com essa dieta aqui Mas cara São dez anos E eu engordei porque Eu acabei Casando Daí agora Me amaziando No caso Eu fui morar com uma pessoa E cara Tipo Durante uma semana Eu comia pizza E tomava só Sabe Tipo Coca-Cola Entendeu Então Segunda tinha pizza Daí na quarta-feira Tinha pizza de novo Então cara Era muito carboidrato E eu lembro que Nossa Eu engordei cinco quilos Em uma semana Foi muito louco E eu que sempre fui magrelo Então Tipo Meio que whatever Pra mim Meio que tanto faz Eu sempre tive o meu sistema Ectomorph Então assim Eu uso esse aplicativo Hoje em dia Pra ver se eu estou comendo Ou estou ingerindo Os nutrientes certos Aqui no caso de ontem Porque já deu meia noite Mas isso daqui Digamos Na hora que eu estou gravando o vídeo Ainda é hoje Então o que acontece Aqui está O que foi meu almoço Foi o peitinho de frango Batata doce cozido Mais cem gramas Que eu comprei Um quilo Cara Eu peguei uma batata Mano A batata doce é gigante Sério A casca dela É meio vermelha Assim Eu achei bizarro Mano Tamanho da batata doce Eu nunca tinha comido batata doce Comprei só pra fazer Final de semana Mais mesmo Macarrão básico Eu sempre acabo comendo Pouco arroz E pouco feijão Sabe Eu sempre estou preferindo Mais focar na parte das carnes Então vocês vão ver aqui Que também Eu acabo comendo Aqui é É uma salada mista Com presunto E alho poró Então eu acabei colocando Mais ou menos Pra ter uma noção Feijão É sempre o feijão 100 gramas de feijão Que dá uma concha Aí a fraldinha Sempre De carne Eu sempre tento Ah mas você está medindo certo Cara é no olho Sério Vai no olho ali Às vezes pode ser Sei lá 180 gramas 150 gramas Eu vou lá e olho no olho E falo Mano aqui tem 200 gramas Foda-se Eu vou comer isso daí Azar Ah mas vai da deficiência Não sei o que Que nem aqui Aqui tipo Deu certo Ah mas vai faltar 100 gramas Não cara Sempre está batendo ali Minhas 2700 calorias Tá Teve um dia que não bateu Aqui que foi no sábado Ou no domingo Se eu não me engano Aqui no caso foi na terça Mas não tem problema Porque hoje eu já ingeri Mais do que deveria também Entendeu Hoje peguei 3000 calorias Aqui também No domingo Domingo e sábado Cara é os dias que eu menos como Em questão calórica Entendeu Eu não tento comer Por exemplo Eu não tento comer tudo isso daqui Sendo obrigado a comer Entendeu Mas é que ia acabar rolando Cara Meu almoço aqui sábado passado Eu acordei tarde pra caramba Eu falei Cara Quem almoça final de semana Eu Cara realmente não almoço Então final de semana É complicado Entendeu Foi 3 ovo cozido Foi Aí o que eu faço Eu pego pão Pão fatiado integral Aqui não está como Pão fatiado integral Saber Deus por que Ué que porra é essa Não está pão fatiado integral Mas ah Foda-se Acho que aqui foi o pão normal mesmo Então eu pego aqueles pão fatiado lá Passo maionese em cada pão Vai uma colher de sopa de maionese Pra cada um Eu passo fino ali Mas eu suponho que Deu uma colher de sopa Não vou encher uma colher de sopa Cara A colher de sopa arrasa Sei lá Médio Entendeu Aí eu realmente fiz 3 ovos cozidos Aí tinha a bolacha de natal Que minha namorada fez Tomei leite nescau de novo Só isso daqui Já dá umas 230 calorias Só leite com nescau O cara já dá 230 calorias Né Aí minha janta foi o miojo Foi um talharin Que tem 482 calorias Mano Tem caloria pra caralho Nessa porra aqui né Só que o foda é que tem muito sódio Quer ver ó Cadê Sódio, sódio, sódio Ué Tem sem sódio Bom enfim Foda-se Não foi eu que preenche isso daqui Tanto tu vai Sei que Infelizmente Minha Minha parte de dieta Cara Tá ficando sempre com muito sódio Ou seja Sódio é sal E o sódio dentro do meu corpo Tá retendo muito líquido Tá O sódio aqui não veio do miojo Cara Incrível né Provavelmente aqui Veio da maionese Do pão integral fatiado Ó The night Foi pão É que vem do pão integral Olha só Sódio Pão integral Pão integral fatiado Cara Quanto sódio tem nessa porra Mano Caralho Dois pães Dá uma grama de sódio Quatro pães Porra Que foda né Cara Então aí ó Pão fatiado Cara Pessoal Pão fatiado Tem bastante sódio Porra mano Dois pães Dá uma grama de sódio Caralho mano Uma grama de sal Pô Seis pães Deu meia grama de sal Por dia cara Que triste Que eu tenho que parar De comer pão fatiado Que droga hein Mas é uma das minhas Mas é uma das minhas bases Então ela acabou retendo Muita água Por causa disso Então eu estou fazendo assim Não perdi peso O que acontece Eu vejo que eu estou Transformando Minha parte de gordura Ou a que nem Eu tinha explicado já Estou ficando com A musculatura um pouco Mais torneada Ou seja Meu tórax Já tem Saltado um pouco mais Ficou um pouco mais definido Eu dou uma olhada no espelho Eu dou aquela forçadinha básica Os braços já deu uma inchada Também Né Mas Parte de definição Ainda não veio Como são duas semanas Que eu estou treinando Mais ou menos Ali eu já devo ter ganhado Dois centímetros De perna Dois centímetros De bíceps Tríceps Né Provavelmente Eu não me medi antes Eu meio que esqueci Eu falei Ah mano Quer saber Eu não vou medir Vai ser com base No primeiro vídeo O jeito que estava meu corpo Mas eu só vou mostrar de novo Quando formar Mais duas semanas Ou seja Mais um mês Eu estou fazendo realmente Treino com posição correta Treino de iniciante De academia E acho que é isso Da parte minha De nutrição e alimentação Senão o vídeo vai ficar Muito grande nesse vlog Estou treinando certinho O professor passou uma série Mas de repente Ele se perde na série E como Eu levei sorte Que eu já treinei Alguns anos atrás E eu sou um curioso Para essas coisas Tipo Eu estou treinando Eu vou procurando vídeo Na internet Etc Então assim Na minha academia Assim não desmerecendo O professor nem nada Mas cara Realmente É muita gente Entendeu Então O professor lá Já ia entrar de férias Fizeram umas séries Meio nada a ver Assim Até para mim Que treino Eu falei Cara Série A Estava assim Supino Estava supino Não Acho que estava supino Na máquina Voador Que é o pack deck Aí você faz tríceps Roldana Tríceps Invertido Aí você faz panturrilha E faz leg express 90 Aí eu falei Cara Isso estava na série A Tá Ou seja Você vai fazer dois exercícios Para peito Dois exercícios Para tríceps E dois exercícios Para perna Aí na série B Que seria no dia seguinte Tá lá assim Faça Puxada na máquina Para dorsal Com as costas Pula e costa Faça Rosca direta Para bíceps E rosca Invertida E daí faça Leg press Faça extensor Faça adutor Faça abdutor Porque são exercícios Para as pernas Eu falei Caramba mano Aí depois No terceiro dia Volta para o exercício A Aí eu falei Mano Não está certo Isso Entendeu Aí eu fui lá E falei Professor Essa série Que você está me passando Aqui Desculpa Mas Está meio sem sentido Como é que eu vou treinar Peito E tríceps No mesmo dia Não estou falando Que está errado Mas eu falei Cara São músculos Que você já trabalha Você está ali Pô Desculpa Mas Não dá Entendeu Aí ele falou Não A gente vai ver Tua série Aí beleza Como eu já tenho Essa noção O que aconteceu No segundo dia Eu já falei Ah mano Quer saber Eu vou fazer o treino Que eu conheço O treino Que eu já fazia Alguns anos atrás Que é fazer Costas E E o bíceps Ali E não vou fazer Perna Entendeu Eu vou deixar Um terceiro dia Para fazer perna Né Porque daí Eu descanso Os membros De cima Nessa parte Assim de fazer Supino e tríceps Eu beleza Eu falei Ah beleza Vou manter isso Entendeu Porque são Três exercícios De cada Até hoje em dia Essa semana Que eu consegui regular Mas isso eu ia falar Em outro vídeo E etc Porque senão Esse vídeo vai ficar Muito grande Mas assim Tá 15 minutos Bom vamos resumir Então Então como é que ficou Assim meu treino Para iniciante Vou Tô lá Faço lá Meus Meus Três de Meus três exercícios Três séries De doze Pelo menos Nesse primeiro mês Eu realmente Vou fazer isso O próximo mês Eu vou querer Firmar E Até que ele conseguiu Colocar uma série Mas ele colocou Uma série pirâmide Que eu não gostei Né Eu já vou explicar O motivo também Nesse finalzinho do vídeo O que acontece Agora eu chego lá Faço o supino reto Faço três de doze De boa Com o peso Que eu aguento Lá e tal A carga Eu tento manter A carga E eu zelo Nesse começo Pelo menos Pro Pro movimento Correto do supino Isso Pra todos os exercícios Tá Então assim Sei lá Tô fazendo supino Lá com A barra Tem 10 quilos Ou 12 Mais 10 quilos Cada lado Eu faço Minha série ali Vai bem de boa Entendeu Só acho que ontem Que eu dei uma aumentada Coloquei acho que Mais 5 quilos Cada lado Foi de boa também Acho que eu fiz até 10 Que foi onde eu senti a falha Mas tá tranquilo Né O que acontece Depois que eu fiz ali Aí eu vou Fazer com o alterno Né Porque eles tinham Passado isso já Então assim Ah mas você não faz supino Não faz supino inclinado E nem declinado Pra parte de cima Do seu peito E etc Bom galera Já vou explicar o porquê Conforme O movimento do supino Ele é pra pegar O meio do peito Entendeu O supino Ele serve pra pegar O meio do peito Entendeu Ele já abrange Tudo do peito Se eu quiser realmente Focar mais a parte de cima E ter um desenvolvimento melhor Eu vou fazer o supino inclinado Porém O que que acontece Eu vou lá E faço o supino Com o alter Né Pra mim poder ir Pro crucifixo E até porque mês que vem Já me deram uma série Com o crossover Né O que eu achei meio Tipo hardcore demais Mas enfim Fazer os exercícios básicos Ou os exercícios Que eu Na minha cabeça Eu acho mais avançado Não tem problema Tá Mas o que acontece Eu vou lá Eu vou pro alter Com o supino reto mesmo Faço no alter Aqui Faço certinho E pá Sinto o peito Coloco 10 10 alter Comecei com 5 Depois fui pra 8 Não sentia nada Da época Até eu de 8 E eu sinto O músculo dilatando Eu não sinto forçar Ou dor Durante meu treino E sobre dor Eu queria fazer um vídeo Só sobre isso Mas de novo O vídeo está ficando grande Enfim Vamos terminar o vídeo Porque esse vídeo Já que são duas semanas Que eu não posto vídeo Então esse vídeo Vai ficar bem grande Então o que acontece Eu Depois que eu termino O supino Com o alter Com os halteres Eu vou pro pack deck Que é o voador Esse exercício Ele pega totalmente O peitoral Ele abre Então ele dá uma ênfase Muito grande No peito inteiro Principalmente aqui Na parte de dentro Então cara Pra mim É o exercício completo Ele e o Crucifixo na máquina Eles são os exercícios Mais completos Pra peito Porque ele pega Totalmente a musculatura Até se vocês forem Olhar naquele manual De musculação Cara Pack deck Que é o voador Mano Agrega valores Sabe É muito massa Então É bom pra caramba Aí Eu pensei assim Bom Beleza Aí eu vou lá Faço o tríceps Na polia O tríceps Certinho Faço o tríceps Invertido Até aí Beleza Não tem Nenhum problema Pra essa questão De tríceps Só que agora Daí E faço na cordinha Também Me deram ali Pra fazer na cordinha Então a cordinha Eu deixo meio que por último Coloco menos peso Porque aquela Fazer na cordinha É complicado Então aí que fica Meu treino De supino Pras costas Eu faço Frontal No pule Puxo aqui pra frente Aí eu vou Pra Pra aquela lá Que você segura Esqueci o nome Agora também Que era pra ser ali O remada Remada baixa Mas não é Na pule Que você senta E puxa de frente Ali Você tá sentado E puxa o peito E puxa o peso Pro seu peito Remada na máquina No caso Aí depois Eu vou pra uma outra Remada aberta Na Na máquina Também Que é pras costas Que é como se você Fosse substituir a barra Né Isso pra costas Sabe Então assim Eu prefiro usar As máquinas Pelo menos Nesse primeiro mês Tá Porque daí Eu já consigo Regular a carga Fazer o exercício Corretamente E até colocar ali Um aumento De carga Um pouquinho Eu vejo que eu consigo E por aí vai Primeira semana Foi bem chata Porque o músculo Não tá acostumado E eu também Andei lendo Sobre essa questão De sentir dor Então assim Eu tentei fazer Os exercícios O mais leve O mais de boa Com o peso Que eu aguentava Terminar todas De 12 Ali Né Porque na verdade Me passaram 3 séries De 15 Mas acho que Isso vai ficar Um tema Pro outro vídeo Porque esse vídeo Aqui tá ficando Muito grande Muito grande Então acho que era isso Eu queria ter falado Mais sobre o fitness Vou deixar ele aí Então tô controlando Tá assim Tô descansando 8 horas por dia E é isso Vou ao trabalho Faço academia de noite Vendo o serviço Porque meu trabalho É sentado Eu trabalho Tipo num call center Então pra mim É de boa Eu não ergo peso Nem nada Então pra mim Compensou Mas pena que É uma hora Então eu tenho que chegar lá Faço meus exercícios 3 de 10 3 de 12 Cada exercício Cada músculo Acredito que 3 séries Ou 4 séries De 12 Seria ideal 4 de 10 Também seria bem bacana Pra tá trabalhando ali Né Cada série aí Seria bem tranquilo Entendeu Ou seja Se eu tivesse 4 séries E essas 4 séries Fossem 4 de 10 Por exemplo Ou 4 de 12 Entendeu Supino reto Supino reto Com o call center Voador E supino inclinado Por exemplo Ou o pullover O pullover Também acho que seria Bem interessante Tá fazendo isso Ou no caso O O crossover Também Ou seja São 4 exercícios Pra peito Eu acho que Cara Tá tranquilo É o básico Entendeu Acho que não precisa Muito exagerar Até porque O que eu busco Não é exagero Não quero competir Nem nada ainda Então não precisa Eu vejo o pessoal Roubando demais Aí Os marombas Da internet E não compensa Mas eles já devem ter chego Num nível Que Estão num nível De roubar Peso Fazer o exercício Daquele jeito Já porque eles não conseguem Mais estimular fibras E nem nada Que você vai pra academia Justamente pra Estimular fibras musculares Mas eu queria ter falado Mais aí Do aplicativo Porém É isso Minha dieta Tá aqui Configuração Eu configurei Pra manter Eu coloquei assim Que eu quero Manter O peso Então A questão da minha meta Aqui Peso atual 76kg Minha meta É manter o peso Depois Quando eu for aumentar Eu vou Engirir mais caloria E etc E acho que é isso Não tem muito Essa questão Aqui Eu tô treinando De segunda A sábado Treino Uma hora E acho que é isso Aqui Como eu não quero Ser premium Então meio que Whatever Entendeu Pra mim tanto faz Eu só queria saber Se eu estava Me alimentando Corretamente E eu estou Ou seja Dieta pra mim Tá tranquilo Claro que depois Vai vir algo Com um pouco menos De carboidrato Um pouco menos De gordura Pra me dar Uma definida legal Aí no último mês Que eu quero fazer Esses 90 dias Primeiro e segundo mês É dieta Acostumar Segundo mês É mais Pauleira Terceiro mês Dar uma secada Aí vamos ver Retenção hídrica Essas folhas Todas aí Vamos ver O que vai acontecer Beleza E depois É continuar Treinando Fazer de novo Fazer um Fazer um Bulking Vamos ver O que vai acontecer Mais calorias Vamos ver Se eu consigo aumentar O peso E consequentemente Vai aumentar A massa muscular Também Beleza Então é isso Galera Gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E foi O vídeo só ficou grande Galera Porque era pra mais Repor Já que eu não postei nenhum vídeo Essa semana Vamos ver se eu consigo Ter mais um pouquinho De tempo Por aí Então dúvidas Críticas Sugestões Deixem aí Se vocês querem saber Como é que está sendo o treino Questão de dor Mas tem muito Canal aí Que dão dicas Legais Mas lembrem De filtrar bastante As informações Até queria falar Sobre esses canais Que tem muita coisa Conceitos Que o pessoal passa Que às vezes Nossa A galera acha Que o pessoal É Como é que eu posso explicar Personal trainer E mesmo até que seja Eles passam Às vezes Uma informação Que eles às vezes Não fazem Eles falam Faça o exercício certo Só que eles estão Fazendo exercício Roubando peso Fazendo exercício De errado Então fica naquela Tipo Faça o que eu digo E não faça o que eu faço É meio Bosta isso Do meu ponto de vista Que eu acho isso Muito errado Mas é minha opinião Vamos ver Se vai ter mais vídeos Assim criticando Os youtubers maromba Da internet Que falam Nunca roube Não sei o que Mas cara Os caras roubam Porque eles Ou estagnaram Ou Eles Pra eles não serve Não roubar Eles fizeram certo A vida inteira E agora que eles estão Maromba Eles vão fazer errado Entendeu Só que como eles ganham peso Então paciência Lembrando que Você vai pra academia Pra rasgar fibra E não pra sentir dor Então isso também É tema pra outro vídeo Sobre você sentir dor Se é correto Se teu músculo Tá inflamado Ou se você fez Uma micro lesão muscular Que é onde você Quebraria fibras de proteína E o músculo Vai lá e regenera Agora Quando você Inflama E causa uma inflamação No músculo Ele cicatriza E você vai perder força Então as vezes O pessoal É marombo Faz uma hipertrofia legal Não precisa ter força Entendeu Ou usa anabolizante Mesmo Então enfim Nem todo mundo É legalzinho Nesse youtube Da vida Mas eu vou seguindo A vida Eu sei que existe Limite corporal Existe até uma calculadora Potencial Sobre genética Com base No Mas isso são só É nada comprovado Cientificamente São só observações Tá Que algumas pessoas Fizeram Sobre a proporção Proporção do seu corpo Com referente ao pulso E a seu Não é só do pulso Tá É do seu pulso E também da sua canela Ali né Seu tornozelo Que eles falam Tem que medir o tornozelo Então não é exato Novamente falando aí Explicando pra vocês Não é exato E são observações Mas são observações Que acabam funcionando Muito bem Pra diversas pessoas E essa calculadora Pra quem não tem nada Fala Ah eu cheguei no meu limite E meu braço tem 39 Aí você vem na calculadora Tá lá Sei lá Que teu braço Pode chegar até 45 centímetros Com base no seu peso Ou seja Proporção Corporal Galera Proporção corporal É isso Mas Isso vai ficar um tema Pro outro vídeo Também Então obrigado Até o próximo vídeo E fui Nossa mano O vídeo ficou gigante Vai se foder Vai se foder P Vamos lá E E